Eu não te pedi com aquela nem olha pra você Sustenta o rei da putaria É o chefinho da Z.O Eu venho, eu sei, ele no beat é o que? Subiu na favelinha pra sentar pros envolvidos Postulado no corre com a fama de bandido Trajado de lalá com a glock adaptada 50 mil no pix pra gastar com a cachorra 50 mil no pix pra gastar com a cachorra Só quero te post louco da roda de flow Porque eles botam pra foder É, os amiguinhos que tá divertido Se não tiver, digo aquela nem olha pra você Entrei pra boca, agora eu tô de peça De melhor, tudo vendo, olha a regra E ela vai estar demais Não me queria ir agora Quer me dar porceta só porque eu tô difícil É, me dá porceta só porque eu tô difícil ثر. Eu tô difícil, eu tô difícil Eu tô difícil, eu tô difícil, eu tô difícil É, me dá porceta só porque eu tô difícil Quero me dar porceta só porque eu tô difícil Ninguém tá aguentando com ele não Ser ele no beat, safado DJ Willian, da forma meu DJ Subiu na favela e apacentado, desenvolvido Postulado no corre com a fama de bandido Trachado de lalá com a glock adaptada 50 mil no pix pra gastar com a cachorra 50 mil no pix pra gastar com a cachorra Só quero te pros loucos da roda de fogo Porque eles botam pra fuder É, pros amiguinho que tá de PT Se não tiver de gocela nem olha pra você Entrei pra boca agora eu tô de festa De meia, tô com medo, maré, entrega E eu amar essa demais Não me queria ir agora Quer me dar buceta só porque eu tô de piscar Só porque eu tô de piscar Só porque eu tô de piscar É, pros amiguinho que tá de PT Se não tiver de gocela nem olha pra você Entrei pra boca agora eu tô de festa De meia, tô com medo, maré Inscreva-se, canal DJ Willian A mídia do momento Ninguém tá aguentando pra ele não Se ele no kit Safado